Olá turminha! Hoje eu falarei sobre alguns símbolos do Natal. O Natal celebra a natividade, isto é, o nascimento do Deus Filho. Como toda festa religiosa imersa em uma tradição milenar, o Natal possui uma ampla gama de símbolos. São eles. O Papai Noel é baseado em São Nicolau Talmaturgo, bispo de Mira. São Nicolau é um santo popular e padroeiro da Noruega, da Rússia e da Grécia. Acredita-se que viveu na Turquia, na cidade de Mira. No século IV, onde saía com um saco cheio de ouro e lançava moedas pelas chaminés das casas das pessoas. O presépio corresponde à cena de natividade, ou seja, o nascimento do menino Jesus, num estábulo. Fazem parte do presépio a manjedoura, com o menino Jesus, sua mãe Maria, seu pai José, os três reis vagos, os pastores e animais como vaca, burro e ovelhas. A luz emanada das velas de Natal simbolizam a luz de Jesus Cristo, que ilumina os caminhos da vida, muito usada antes da chegada da luz elétrica. As velas estavam associadas à luz divina e ao Espírito Divino. A estrela é um símbolo que fica no topo das árvores de Natal, na medida em que simboliza tanto o objeto norteador dos reis magos, como o próprio Cristo. Isso porque Cristo é o símbolo da verdade e da vida, ou seja, a estrela guia da humanidade. Na tradição cristã, a árvore de Natal simboliza a vida, a paz, a esperança e suas luzes simbolizam as estrelas, o sol e a lua. Os sinos marcam o som dos céus. Por esse motivo, suas badaladas na noite de Natal anunciam o nascimento do menino Jesus, o Salvador. Nesse sentido, os sinos assinalam a passagem para uma nova era, uma vida pautada nos ensinamentos de Cristo, que veio salvar a humanidade de seus pecados. A ceia de Natal simboliza o banquete eterno e a união da família. Tem origem na Europa, a partir do costume do povo europeu de receber pessoas na noite de Natal, para a confraternização. Agora, ouça a mensagem que o Papai Noel deixou para você. Ho, 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 ho! O Natal está chegando! Eu e os duendes temos muito o que fazer por aqui, no Polo Norte. E você, também está nos preparativos para o Natal? Já estamos lendo as milhares de cartas que as crianças do mundo inteiro nos enviam. E os duendes estão trabalhando para produzir todos os presentes de Natal! Ho, 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 ho! Eu tenho um livro com o registro de todas as crianças! Deixa eu ver... Já, já chegará a noite de Natal! Por isso, lembre-se de ajudar a sua família com todas as tarefas e de ser uma criança bem comportada! Eu estou chegando em breve para levar o seu presentinho e também para que todos tenham um Feliz Natal! Ho, 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 ho! Espero que tenham gostado de conhecer um pouco sobre os símbolos do Natal. Um beijo e um ótimo Natal para você e sua família! Não deixe de se inscrever no canal, clicar no like e ativar um sininho. Até a próxima história!